Olá, sou o Gustavo, sou um técnico da Multivise e hoje eu vou falar para vocês como fazer a montagem elétrica da calandra de sublimação modelo SUB 1800. Bom, a montagem de alimentação elétrica é bem simples, você vai precisar de uma chave philips, um estilete, um alicate e de um plug de tomada padrão industrial de 32 amperes. Bom, o primeiro passo então é montar o cabeamento no plug macho da tomada padrão industrial. A gente vai retirar os cabos, lembrando que o cabo terra ele vem com esse conector olhal, porém é necessário cortar o conector e fazer uma ponta, descascar a ponta do cabo para a gente poder conseguir conectar o cabo terra aqui na tomada. Primeiramente você vai passar a parte de isolamento aqui nos cabos e a tomada, note que ela tem dois parafusos aqui dentro, é necessário você desparafusá-los para que você possa abrir e ter contato aqui com a parte interna de conexão dos cabos. Note que a tomada ela tem esse gancho aqui ó, que é para a gente fazer a conexão dos cabos, a gente prender os cabos para que eles não fiquem soltos, então é necessário parafusar esses dois parafusos para poder a gente passar os cabos por eles. Aqui na tomada então, a gente pode ver claramente que ela é uma tomada do tipo 2P mais T, ou seja, ela tem a conexão das duas fases mais um terra. Aqui é necessário para a gente plugar então as duas fases, é necessário a gente afrouxar esses dois parafusos laterais para que a gente consiga inserir os cabos aqui nos plugues. E aqui atrás a gente tem a conexão então do cabo terra. Feito isso, está conectado os seus cabos de alimentação do seu plugue. remontagem do plugue, aqui é necessário fazer uma, prender o cabo. E depois, recolocar os dois parafusos de fixação. Feito isso, está montado o seu plugue de alimentação da sua calandra. Bom, para se usar a calandra é necessário fazer a instalação de uma tomada de uso específico. Note aqui uma tomada no mesmo padrão industrial do plugue que a gente instalou na máquina. E uma particularidade dessa tomada é que ela deve conter então um disjuntor específico apenas para alimentar a alimentação da calandra. Ou seja, nada mais pode ser ligado junto a essa tomada. Bom, então para a gente fazer o acionamento da nossa calandra é necessário o uso de uma tomada de padrão industrial e um disjuntor específico para poder fazer o acionamento dessa calandra. Ou seja, nessa tomada a gente não vai poder ligar mais nada além do que a própria calandra. É necessário então ter a presença de um profissional habilitado para poder fazer a sua instalação elétrica. Para poder instalar esse disjuntor específico, essa tomada de uso específico para que a gente possa então poder fazer o acionamento da calandra. Bom, um detalhe que a gente deve tomar cuidado antes de se iniciar o acionamento da calandra é de vir aqui na parte lateral direita do equipamento, retirar a tampa e reparar como que está a posição desse disjuntor. É um disjuntor de proteção interno do equipamento. Caso ele esteja desativado, mesmo ligando a sua calandra, ela não vai funcionar. Então, a gente tem que prestar atenção que essa chavinha aqui, ela deve estar posicionada para cima. Deste modo, ela está selecionando a opção ON, deixando então, permitindo então que o seu equipamento possa ser ativado. Bom, feito então a sua instalação elétrica apropriada e a instalação do plug de alimentação do equipamento, você vai vir aqui conectar os dois, pronto, a sua calandra já está pronta para o trabalho. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri